Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o programa Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série, galera. Uma nova série aqui no canal que vai contar pra vocês os contos de terror que eu recebo aqui dos nossos seguidores. E no primeiro episódio nós vamos contar a história da jovem Ana, uma jovem que sofre de paralisia do sono, que teve um destino muito trágico. Confira o primeiro episódio agora. Você já ouviu falar em paralisia do sono? A paralisia do sono é uma condição que pode acontecer quando você está prestes a adormecer. Ela acontece com todas as pessoas, mas o que caracteriza o distúrbio chamado de paralisia do sono é quando você acorda e a paralisia ainda está ativa em seu corpo. Esse distúrbio deixa a pessoa completamente incapaz de se mexer. Além disso, esse estado pode ser agravado com severas alucinações. Os médicos afirmam que isso é causado por uma falha que faz o nosso cérebro despertar enquanto o corpo se mantém completamente paralisado, dando a sensação de percepção das coisas que se passam em nossos sonhos como se fossem acontecimentos reais. No conto de hoje vamos falar da história de Ana, que desde os 10 anos de idade sofre com a paralisia do sono, tendo pelo menos uma vez por semana esse distúrbio. Tudo o que sabemos sobre Ana chegou aqui através dos relatórios e do diário fornecido pela psiquiatra da família, que tentou sem sucesso curar a jovem durante 8 anos. Ana tinha sempre o mesmo sonho que se repetia sempre. Toda semana, Ana tinha sempre o mesmo pesadelo. Neste pesadelo, Ana sempre estava deitada em um lugar todo branco, com muitas luzes ao seu redor. Ela sentia que seus olhos estavam fechados contra sua vontade e seu corpo totalmente imóvel. Suas únicas sensações eram um desconfortável formigamento nos pés, um cheiro insuportável de algum produto químico e a macabra sensação de estar sendo observada. A sua audição ficava aguda e ela escutava sons de metais, raspando e arranhando algo que ela não conseguia identificar. Durante toda a sua infância, foram vários ciclos desse pesadelo. Repetições suficientes para deformar a consciência e causar delírios e paranoia nessa jovem. Ana passou a ter problemas na escola, no trabalho, na sua vida social, onde desenvolveu também uma espécie de esquizofrenia. Todas as alucinações agora também estavam presentes, enquanto ela estava acordada. Com frequência, Ana passou a ver a mesma figura. Ela via na rua, no metrô, na escola e no prédio onde trabalhava. Era um homem alto, com um perno preto e uma face sem rosto. Mas, ao mesmo tempo, iluminada, ele estava sempre parado e parecia acompanhá-la com a cabeça. Ana sempre corria desesperadamente quando via essa imagem. Até que um dia, numa tarde chuvosa, ela viu o homem de terno na rua e saiu correndo em meio aos carros. Ana foi violentamente atropelada e levada às pressas para o hospital da cidade. Chegando no hospital, Ana foi diagnosticada com múltiplas fraturas e ficou internada durante muito tempo. Após receber muitas medicações, ainda consciente, Ana começou a adormecer e não sentia mais o seu corpo. Era como naquele pesadelo, só que agora tudo se passava na sua vida real. Durante a madrugada silenciosa, Ana só conseguia enxergar as quatro olhuras no teto sobre a sua cabeça. E os seus olhos só se moviam para baixo, sem conseguir focar em algo fixo. Ela ouviu o barulho da porta se abrir. E viu parado na porta, aquele mesmo homem de terno. Ele a observava, enquanto começava a sentir o forte formigamento surgindo nos pés. Lana tentava gritar, mas não conseguia. Era como nos piores pesadelos. Ela gritava e o som não saía. Um tubo de oxigênio também estava em sua garganta. O homem chegou bem perto, revelando a sua face. Era uma criatura impossível de identificar a natureza. Uma pele pálida, com olhos negros e uma boca completamente deformada, com dentes em toda a parte. A criatura grotesca ficou iluminada e Ana viu em sua face um bebê, enquanto a criatura colocava a mão sobre o seu abdômen. Ao ser tocada pela criatura, Ana apagou e entrou em estado profundo de coma, onde permanece até os dias de hoje. No mesmo dia, um bebê prematuro foi encontrado em um corredor do mesmo hospital, onde Ana permanece internada. Coincidência ou não, a paralisia do sono ainda não foi desvendada. E pode ser interpretada de várias formas. Seria uma vida extraterrestre influenciando na Terra? Até hoje, nós não conseguimos descobrir.